Oi, divas e divas! Tudo bom com vocês? Então, hoje é terça-feira, terça-feira de carnaval, feriado, uhul! E eu vim gravar um vídeo pra vocês. Eu tava aqui, ai, gente, tô louca pra gravar outro vídeo pra eles. E eu exame, ah, vou fazer um vídeo, tá? Eu vou gravar um vídeo. Ah, mas qual o assunto? Aí eu pensei, ah, já que eu vou começar a minha faculdade, eu vou falar um pouquinho da minha faculdade pra vocês. Por que eu escolhi esse curso? Por que eu me identifiquei? E é isso, ah, vou conversar, né? Como vocês são meu diário, eu tô sempre abrindo as minhas decisões, minhas coisas, minha vida pra vocês. Então, eu resolvi abrir isso também. Bom, eu ia gravar um vídeo do meu material de faculdade, porém, eu só comprei até agora o caderno, gente. Mas eu comecei dia 26 de março, então eu tenho uma vida pela frente ainda pra escolher meu material e tal. E assim, eu não vou mostrar meu caderno agora pra vocês, está aqui atrás, mas eu não vou mostrar pra vocês porque eu vou mostrar só no meu outro vídeo da comprinha do material da faculdade, que não é muito diferente que o material escolar, né? Pra escola e tal. Aí depois eu mostro pra vocês. Mas agora eu vim falar pra vocês do meu curso, da minha faculdade, que eu tô super empolgada pra começar. Vou dizer pra vocês por que que eu escolhi esse curso. Então, demorei bastante pra fazer, na verdade, uma faculdade, porque... Às vezes até eu me cobrava, pô, Thaís, vai, faz uma faculdade e tal. Eu nunca, eu confesso pra vocês que eu nunca, assim, gostei. Eu nunca fiz vestibular, nunca, nunca fiz vestibular. Meus pais nunca me cobraram isso, graças a Deus, até porque vai de cada pessoa, né? E forçar também pra fazer um vestibular, forçar pra fazer uma faculdade, eu acho super errado. Tem que ir pelo que tu gosta e não porque é status ou porque dá mais. Não, tem que ir pelo que tu sente bem, pelo que tu quer estudar, pelo que tu vai ter prazer de fazer. Ou seja, você tem que pensar no futuro, não no presente. Pô, será que eu vou ser um bom profissional? Porque o que vale não é a faculdade, sim, é a pessoa, sim, é um profissional que você vai se tornar, não é verdade? E é isso que eu penso. Então, assim, por que que eu não decidi uma faculdade antes? Porque eu sempre tive vontade de fazer medicina veterinária. Sempre, foi, nossa, desde pequena, nossa, quem é que quer ser veterinário? Quem é que quer ser veterinária? Então, assim, eu sempre quis, quis fazer uma faculdade veterinária. Porém, eu não estou preparada emocionalmente. Gente, pra quem não consegue assistir sempre ao seu lado, pra quem não consegue assistir Marley e eu, pra quem não consegue assistir um filme de cachorro, pode ser até comédia, eu não estava preparada pra fazer medicina veterinária. Ou seja, eu não estava preparada, gente. Assim, eu não posso ver um cachorro doente, eu não posso ver um cachorrinho, um bichinho, qualquer bichinho, não precisa ser só cachorro, mas é porque eu falo cachorro, porque cachorro é a minha paixão. E, assim, qualquer bichinho eu não posso ver doente, então, assim, eu não estaria preparada emocionalmente se algum animal morresse na minha mão. Eu ia me sentir ocupada pro resto da vida, entendeu? Tipo, porque às vezes tem aquela coisa que o cachorrinho já não está bem, não tem como se recuperar, e tu dá uma injeção pra matar, né, na verdade. Então, às vezes, né, teria que acontecer isso, eu não estaria preparada pra poder matar, entendeu? É muito complicado. Eu admiro muito, sempre quis fazer essa faculdade, sempre, sempre, sempre. Nossa, quem sabe eu ainda tenha coragem e faça ainda mais pro futuro, mas, por enquanto, eu ainda não estou preparada emocionalmente pra fazer. Mas, eu admiro bastante isso, eu admiro bastante essa faculdade, nossa, porque eu amo resgatar bichinho, eu acho, assim, eu amo, ai, não sei, é um prazer enorme, é minha paixão, minha paixão mesmo. Mas, então, daí eu pensei, ai, não. Aí, os outros cursos eu via, assim, ai, não estou a fim de fazer direito, eu, ai, não, para, não, tem que estudar muito, e eu sempre tive preguiça pra estudar, gente. Eu confesso pra vocês que eu nunca gostei de estudar, nunca gostei de pegar um livro e ficar lendo e tal. Não, não gosto de estudar. Mas, é uma coisa que você precisa, né? Eu sinto bastante falta da escola por causa disso, porque, assim, eu não gostava de estudar, mas, assim, eu sinto falta de estudar, entendeu? É meio louco, tipo, ah, é coisa de Thaís, né? Mas, eu sinto falta de estudar. Enfim, eu não gosto, mas eu sinto falta. Daí, eu pensei assim, ah, o que eu vou fazer? Porque eu preciso fazer alguma coisa. E eu falei, ai, não, vestibular meus pais nunca cobraram pra eu fazer, então, assim, a minha mãe falou, se quiser fazer, faz, se não quiser, não tem problema, porque a gente sempre foi pelo lado da carreira artística, né? Então, às vezes, vestibular e tu passar numa faculdade, a faculdade daqui, exemplo, tem a UFSC, que é uma faculdade que exige bastante tempo, exemplo, mesmo a aula sendo de manhã, eles cobram pra ti a tarde e a noite, ou seja, pra ti encontrar emprego, eu teria que ser lá dentro da faculdade, porque não teria tempo, porque tu teria aula a tarde e a noite. E eu, querendo ou não, eu trabalho com canal, eu trabalho com blog, então, pra quê? Onde que eu ia ter tempo na madrugada? Eu ia estar cansada. Eu pensei, ah, não, quero uma faculdade que eu tenha um turno só. E eu pensei, pô, vou pesquisar. Aí eu vi uma faculdade que tem aqui perto, de casa, tudo, só que eu não encontrei nenhum curso que eu me interessava. Daí eu pensei, poxa, o que eu vou fazer, gente? Eu quero fazer alguma coisa. Aí, eu fui pesquisando, conversei com uma amiga minha, e a gente pensou, ah, vamos fazer esse curso. E eu fui pesquisando sobre esse curso, ou seja, o curso que eu quero fazer é estética. Nossa, nada a ver com medicina veterinária, né, Thais? Enfim, mas... Eu me identifiquei muito. Eu li, eu procurei, eu pesquisei. E eu fiquei assim, nossa, gente, é muito legal. Eu vi, assim, que... Nossa, tem muitos profissionais, eu já pensei pro futuro, ah, eu queria abrir uma clínica e tal, assim, depois eu entrei detalhes. Já pensei até no nome pra clínica, tudo que eu quero abrir e tal. Mas, de preferência, não aqui, né? Segredo. Aí, assim, meu Deus. E quero continuar trabalhando com o canal, óbvio, porque eu amo o que eu faço. Daí eu disse, ah, eu vou ver, vou conversar com a mãe, e a gente vai ver certinho. Daí eu tentei com a mãe, conversar e falei, mãe, eu quero fazer esse curso, porque eu me identifiquei bastante e tal, e, tipo, tem de manhã e à noite, mas eu quero fazer de manhã, porque eu sempre estudei de manhã, toda a minha vida estudei de manhã. Daí eu vi, assim, e tinha um horário de 18h ao meio-dia, eu achei, nossa, que horário maravilhoso, amei, vou casar, sabe, com esse horário. Eu disse, nossa, eu amei esse horário. E é isso que eu vou fazer, eu vou me inscrever e eu quero isso. Aí, vamos lá, vi o horário, porque daí o que acontece? Eu posso trabalhar à tarde com o blog, com o vídeo, eu digo que não, porque o vídeo eu gosto de gravar à noite, porque daí tá tudo em silêncio e tal, mas com o blog, com eventos que chamam, eu falei assim, nossa, então é esse horário mesmo, porque de manhã, no caso, eu estaria dormindo nesse horário, então eu vou estar estudando. À tarde, eu trabalho com eventos, com o que me chamar, essas coisas. E à noite, eu foco no canal do YouTube, no blog e tal. Então, tipo, eu não vou ficar cansada, porque eu vou estar fazendo o que eu amo aí, sabe, domingo, fico no blog, vou curtir e tal, e é isso que eu quero. Eu pensei, nossa, cara, esse curso tem tudo pra mim. O horário é ótimo, o curso é ótimo, porque eu pesquisei, estética, tipo, nossa, é tudo que eu amo, tudo, eu amo cuidar da pele, do corpo e tal. Eu falei, isso também não é só isso, porque tu acaba aprendendo um monte de coisa, a nutrição tem um pouco na estética, então, tipo, nossa, tem um monte de coisa. Eu falei, é isso mesmo que eu quero fazer. Decidi, vou fazer. Aí fui lá, vi, inscrevi, agora começa o dia 26 de março, isso, e eu estou super empolgada, eu não posso contar muito do curso, porque eu não conheço totalmente o curso, eu li, mais ou menos, e eu fiquei muito interessada, até porque é um curso que agora está bem alto, mas eu não procurei pelo fato de status, não, eu procurei porque é um curso que eu gosto, e eu tenho certeza que talvez pra frente eu vou levar pra minha vida, e, como eu falei, eu já pensei em clínico, e tudo, sabe? Eu fiquei super empolgada, e se não, é o que eu quero fazer, e é o que eu vou fazer, foi o que eu decidi. E então, como eu falei pra vocês, eu não vou poder contar muito, porque eu não comecei ainda, mas quando eu começar, eu conto, deixo pra vocês, mostro todos os meus materiais que eu vou ter que usar, tudo pra vocês, pra até quem tem dúvida, que nem eu, que sempre teve dúvida de escolher uma faculdade e tal, eu acho que quem gosta disso, de lidar com esse lado da beleza, e quiser, tipo, ah, nossa, eu quero saber sobre esse curso, Até mais pra frente, eu conto pra vocês, até pra vocês verem se é isso mesmo que vocês querem fazer, porque às vezes, assim, as pessoas acabam cobrando muito, a faculdade de alguns pais cobram muito dos filhos, e às vezes querem que os filhos façam aquilo que eles queriam fazer, mas nunca tiveram como fazer. Ou seja, gente, eu vou dar um conselho, faça o que seu coração mandar, o que você quiser fazer, não pelos outros, e sim por você, porque você não tem que pensar só no presente, tem que pensar no futuro, no profissional que você vai ser. E assim, eu vejo que muitas pessoas acabam se arrependendo, tipo, ah, tá bom, me formei nisso, agora eu quero me formar numa coisa que eu me identifico, que eu quero fazer, então, às vezes acaba perdendo quatro anos, cinco anos da sua vida, por uma coisa que não gosta. Então, faça uma coisa que você goste, vai, luta, e se demorar o tempo que for, mas que for pra fazer por coração, que demore, e depois que faça por coração. Ou seja, eu não me arrependo de ter esperado esse tempo todo, porque talvez se eu entrasse num curso por obrigação de pai, eu tenho que fazer alguma faculdade, talvez eu não estaria tão feliz como eu tô agora, que eu vou começar um curso que eu quero fazer, na verdade. Estou gravando em mim, mano, que está me atrapalhando. Ah, não, faz isso mesmo. Querida, sentou, eu tava gravando. Tchau. E eu fui atrapalhada agora pela minha irmã, que me interrompeu na minha gravação. Então, e eu sei que eu queria falar. E aí, estão voltando? Você tem que fazer uma coisa que você se identifique, que você goste, que você leve pro futuro, por uma coisa que você tenha prazer de trabalhar, certo? E não pelo que, ah, as pessoas cobram, ah, mas isso não dá dinheiro, ah, mas vai, gente, por favor, sabe? o que dá dinheiro é profissional que você vai ser, ponto. É o que eu acho. Se você fizer com coração, com amor, é isso que vai dar dinheiro. E é isso. E às vezes também não tem nem ser só pelo dinheiro. Claro que amor não paga conta, né, óbvio. Mas faça coisa que você tenha prazer de fazer, certo? Eu já me formei como atriz, não fiz faculdade, foi curso, e eu fiquei muito feliz. Por isso, muitas pessoas falam, ah, é a atriz, que se dane, tipo, não falaram, eu tava nem aí, sabe? Fiz, e agora eu vou fazer estética. Gostem ou não, eu gosto e eu quero fazer, então, esqueci, explodem o mundo. Tô muito empolgada, são dois anos, eu sei, são dois anos de faculdade, tem formatura, tem tudo, e é tecnóloga, olha, é tecnóloga, e, cara, eu tô muito feliz, muito empolgada, e como eu falei pra vocês, mais pra frente, eu falo do curso e tal, e mostro meu material de faculdade pra vocês, que eu tô louca pra mostrar, mas eu não comprei ainda, só comprei caderno, mas eu mostro caderno mais pra frente, tá? E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não ficou um vídeo muito longo, até porque eu não tenho muito o que falar, mas eu queria dividir isso com vocês, é... eu tenho que mandar beijo pra algumas pessoas, que eu tenho que ver o que eles... Tá bem, então vamos para o beijinho, as pessoas que me deixaram o recado debaixo do... do recadinho do Instagram, as pessoas que me deixaram por inbox, as pessoas que me deixaram pelo WhatsApp, vou mandar um beijo aqui, tá bom? Hum, vamos lá. Vou mandar um beijo pro Rafael, vou mandar um beijo pra Daniele Carvalho, pra Priscila Harley, pra Amanda Marcondes, pra Jéssica, linda, que ela tem um canal no YouTube que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, pra Francine, Francine Valer, eu acho, Natália Cristina, que deixou lá no Vine, um beijo, linda, o último eu vou deixar do fã-clube, tá? Pra Isadora Minato, pra Rebeca Carvalho, pra Agatha Latielle, pra Karen Oliveira, pra Thalita Simeão, que também tem um canal no YouTube que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, a coisa mais lindinha, gente, muito fofa, e pro fã-clube Barbie, Stassi, Tata e Délia. E um beijo pra vocês, obrigada pelo carinho, eu vou tentar fazer o possível sempre no final dos vídeos, mandar um beijo pro pessoal que pede, e gente, não deixem de curtir, de comentar, de compartilhar, de se inscrever, pro nosso canal crescer bastante, e compartilhar, principalmente compartilhar com as amigas, e se inscrever, que pra gente é super importante, né? Logo logo pra gente fazer encontrinhos, e a gente dar brinde, tudo mais pra vocês. E não deixem de acompanhar o nosso blog, que é super importante também, que é o www.legamentedivas.com, o meu Instagram vou deixar aqui embaixo, lá tem recadinho pra vocês, e quem quiser beijos, é só deixar embaixo de uma foto, embaixo do recadinho que eu deixei lá. Então, o próximo vídeo prometo que eu falo com a Dé, pra gente as duas mandarem beijos, pessoal. E é isso, obrigada, 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 e você que demorou um pouquinho, e não conseguiu botar o nome, não tem problema, aqui no próximo vídeo, eu vou mandar beijo pra você. Tá bom? Um beijo, gente. Obrigada pelo carinho, desculpa qualquer coisa. E é isso. Tchau.